O como a presidente possa ser sentado no Youtube ou no email? A gente assume que o povo não sentiu a cota de raios. Sua sociedade quer dizer isso, Ele diz que ele está sendo sentada as coisas de raios, ele diz que o povo não adorou de uma cota de raios, por isso que dizia, Ele quer dizer que o povo se senta. Ele disse que o povo estava ansioso. Porque nunca o conheço. Tudo bem? Quem não fez não foi? O presidente não conseguiu. Por isso ainda não se mudam, ele foi a presidência. E você disse em casa. Você não fez assim. Na qual é a presidência? Isso é a presidência. Com outra a presidência. Eles nem se convocam com isso. Por isso que você fez um posto. A história do meu pessoal, a presidência da presidência. isso é simples. Outro mundo é difícil de me ajudar. Se você quiser, você vai ativar uma pessoa, que você vai ativar com a pessoa. Se você quiser, você vai ativar a pessoa. 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 É. 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 Convite-se. Isso é importante. É importante dizer que não é isso. É importante dizer que não é isso. O que é isso? Porém, todos os outros estressam. Sim. Eles não se sentem com a estressa. Eles não se sentem com os outros. Eles não se sentem com eles. Eles não se sentem com os outros. Porém, os outros estão se sentindo a estressa... Eu falei que é que eles não estão aqui, mas eu não posso falar. Eu não posso falar a gente que não está aqui. Eu não posso falar sobre isso. Eu não posso falar nada. Eu não posso falar nada. Eu estou falando isso em mim. Sim, eu estou aqui com a gente que está aqui no Brasil, mas eu estou aqui no Brasil, mas eu estou aqui no Brasil. Eu sou um amigo que eu tenho aqui, mas os meus amigos... Eu não estou vendo, mas eu tenho que ver com o dinheiro, mas não vou ver com isso. Sim. Eu não sei o dinheiro, mas eu não estou vendo, mas eu não estou vendo o dinheiro. Mas a gente não está fazendo dinheiro. Mas o dinheiro, não está a gente fazendo dinheiro, mas os investimentos, mas não é o dinheiro, Então, ela é capaz de se defender. Então, se trata de se defender a cara que o conhece. Tudo bem, ele ainda é o que a gente tem que fazer. Então, você acha que você consegue fazer isso? Sim, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro. Eu não sei que o Rio de Janeiro estava em Vira-Juruguero, era uma vez que o Rio de Janeiro estava em Vira-Juruguero, O que é isso? É que você conhece? Sim, eu estava passando por aqui. Mas, eu estava passando, minha mãe de Rommelaria, na primeira hora de sair da Rommelaria, e para a primeira vez a gente, ela estava passando na Rommelaria, eu vou atribuir! Eu sou um oculpa, a ferramenta de Rommelaria. Eu vou amarrar a frente. Sim, eu vou falar aqui! Eu vou pegar aqui, é a qual laboralimologia do século, é a chance para viver por igual poder. Claro, por um pouco, uma anlamá-la em ter deubaçada. é o senhor presidente, o senhor presidente. Mas se tornou bem, aprendem a fazer tudo, ou seja, o senhor presidente tem que tomar o senhor presidente. Você sabe que os presidentes falam. Quando eles falam que o presidente não é, eles falam que os presidentes falam que eles falam que eles falam, O que ele avia? Isso é o mesmo, que ele não estava. Ele estava muito mais difícil, mas não estava bem. Ainda não estava muito feliz com a um presidente, como ele estava a ser um presidente? Ele estava muito feliz! Ele estava muito feliz, mas ele estava muito feliz. Ele estava muito feliz. Ele estava muito feliz. Ele estava muito feliz! Mas as pessoas vizem se desenvolvem por mim, ou se prendem o sotinho e se remetem o seu trabalho no colávão. Porque as pessoas vizem o povo de Mirongo, mas a vizem o povo no colávão. No colávão, do que faz em queции nisso? Por que as pessoas vizem a Mirongo nas pessoas, certamente não são os nomes que no colávão. Mas as pessoas deixadas no colávão e não deixavam. Isso dizê-se que ele tem que ir para o presidente. Ele tem que ir para o presidente. Não é o que ele não tem que ir para o presidente. Se você assiste a isso, não foi isso. O que você chama de presidente? Não viram a mas os valem-nos, você pode ir para o presidente? Você não pode ir para a jumaça porque ele tem que ir para o presidente. Mas ele falou que então, ele falou que ele falou que estrae tão grande. Nós fizeram seu presidente e alcançamos um. E a찾am um trezo. Comory a gete-meu seu duaa, eu espero que seja o presidente, ele que goste para que seja o presidente e o ofr Joe, Bruno Tio, em minha vida, ele Town e por medium Josh G. Foi um hor相信 no naviar. O que é isso? e o presidente. Eu uso ele aqui. Eles estudiam que o povo tem acompanhado. Quando você estava, o presidente, o presidente tem like presidência. A twitter tem que ter? A twitter presidência. Eles estão aqui. O presidente tem que ver você. Esse aqui burra. Você viu o que outros cuidadoso, o que você conversa com os padrões do governo, a política. Pelo que também passa o que tem um reposição. balance, quem não vive mais? Ele diz que os presidentes caberam. Eles ainda tem do nosso país. Ela faz um país que não vive. Quem já tem um puro? Entendem que o povo nos mandou. O professor disse que o povo não foi tudo, mas o povo ou não se religiuuou. A linguagem dessa州. Não é isso apenas. O povo estava de noir. e eles acabaram de mudar. Ele não ficou. não é mais morar de todos os dias a próxima. Ele fala para dizer que cê tem o que está conseguindo. E ele diz o que está fazendo. E esse é o que está acontecendo. Ele diz que para mim é uma necessidade de um presidente, mas não é mais uma necessidade de comprar o presidente. Eles não tem buttado. E não devemos fazer isso. Mas eles dizem que é uma convivência para fazer uma forma de preavizamento, mas nós dizemos que é o presidente, o que está fazendo? Eles dizem que ele está fazendo. E esse é o presidente que vai fazer. Você não deve fazer isso! Você não deve parecer nada! Você deve ter feito isso... Por isso tudo, a gente tem que fazer isso. Mas agora... Viver, você deve usar o Ministro. Você deve usar o agosto. Você deve usar o Ministério. Quem vai viver isso. Obrigado... Agora aqui, o Presidente... Você deve ter feito isso. Não há uma coisa que você adoraria. A país, do senhor país, vai ter dinheiro succeed. Porém. Minha valida é o que passa. Como o presidente, ele não estáalıamente. É o para lidar com o presidente. Ele disse que o prezida já fala, por espere, o presidente país não sabe. Ele queria perder a criança aqui. Parce que ele entrou no Consejo na Lei, do presidente Paraná. Ele disse que o presidente н businesses As pessoas estavam aqui. Eles falavam absorv causar A diretriz da presidência. A diretriz da presidência. Ela tem senha senha. E a presidência da presidência. Adiando nos approve, E venha a priced com o presidente dela, como se a gente quer ir para o mercado, o investimento para o governo. É uma vez que estamos chamando, muito com nós. Foraméramos que estão aqui nós. Os ministérios estão aqui. Os ministérios estão aqui. Os ministérios estão aqui. Os presidentes estão aqui e agora dizem isso. Então, eu acho que ela vai fazer um jogo que a gente não sabe, mas não vai ficar. E ela vai se ver com a gente, mas também não vai ficar com a gente. Você está no modo da outra. Eles já vão se ver com isso. Eu sempre falo isso. Não, eu sempre falo. Você pode falar sobre isso? Não, eu sempre falo isso. Eu sempre falo. E cada vez que eu vivo, eu não com tanto. Ele realmente me diz. Você já ouviu presidente, mas você consegue fazer a minha mãe dele Eu acabei de dizer. Ele é o presidente... Eu já ouviu, eu различrei Eu não tenho nenhum machismo. o queopedia para cima? o que é? Temos que iria para você. Você sabe o que? A galera é que o que é a gente ouviu de como isso? Que importe de todo? Que importe de todo? O que gente no interessa sobre isso? É o que você está dizendo? O que você não sabe, mas ele sabe, Eu aposto no primeiro poder. Desde quando, você está preso no presidente né? Você é todo o governo, quando ele está errando ele? Quando ele está preso no presidente, ele é a presidência. Ele disse que ele era o presidente 그렇게. Ele morra, então eu não vou gravar. Ele fez uma foto, então ele se tornou uma foto com uma foto. Ele estivesse um homem que precise. Ele está ensinando. Ele não sabia, mas tenha que isso Não Ele não sabia que ele tinha que respeitaria a estatalha Ele não sabia como era Ele não sabia que era o presidente de public suas E o Nelson é o presidente da Oficial do Brasil. Você não está dizendo que ele não está fazendo o presidente. Bem, a escola dinastica a gente não está dizendo que o presidente não está dizendo no Zoo. Quando ele não está dizendo que o presidente está vivendo. Mas ele não está dizendo que não está vivendo. Como era o presidente? Eu quero dizer que o presidente não estava vivendo. E aí o que é o presidente? Não é o presidente? A gente não sabe que a gente não deveria ser a independência. Também o que o presidente? E então o governo? Não, não, mas o governo? Não, não, mas o governo? Não, não, não. E aí o governo, não? Não, não é? Não, não é? Não, é o governo? A maneira de agradecer-se a a presidência da gente. A história de que tem uma história de que não tenha sido um problema. Todo mundo anunça com esse pésido pra gente com esse pésido de comérir. Esse é o senhor, senhoras e senhores e senhores, isso aqui é uma discussão. E aí você se contou, eu entendi a Maravoga, o Presidente, e o senhor não quer me mostrar a strongly a grande grandeza de vocês. Você pode comer os seus filhos? Eu sei que... Você pode fazer isso mesmo, porque você é um professor na tarde? Você pode fazer isso mesmo, Nós não vamos fazer isso. Ele diz que nós temos que fazer isso. Não! Ela não sabe que é o CBC. Sim, não. O presidente era muito bom. E eles não eram muitos. Eles não eram muitos. Eles não se esqueceram. Eles não têm mais visto. Eles não estão dizendo que eles não estão pagando. Eles estão pagando. Eles não estão pagando. Eles não estão pagando. Emkr backyard o seu pre edificante! Publicamente, então ela ETF. Que nos viu presidência médica 발-digua do practiced, que a linha de emタção do policial. Quando ela não desempen栯, placou aonses estrelas alternativas, como se aproveitasse espelasonoso. Você cada vez nosgras não batikital. Toma em abandono pela lei. Quando eles vêm fazer outras coisas, Yearsas eram decisões segues! Até lá no presidência, Quando um governo sabe que é uma empresa, então 오냐 semelhante. Não existe. Você pode sair? Você pode, ter uma empresa de governo, se a gente vai ter uma empresa, e você vai ter uma empresa de emprego do mercado. E aí o seu valor é como você consegue você pode ver a segurança. Não é isso mesmo? Então, ma'am todos os depósitos eu adiante que a gente tem que ser presidioso Atendente a presidência O presidente Galo, na República Galo Quando a minha participação, a gente tem que ser presidioso A gente tem que ser presidioso A gente espera que a gente tenha presidência Não pode. Não é tudo. Não é tudo. A informação que não vão levar a presidência. Assis que os presidências dizem que o presidência era. Mas porém. A presidência respiração. Não tem que ver a presidência. Não tem que ver. Não tem que ver quem não vai levar a presidência. Mas não é difícil do que o governo seja prudente, mas não se preocupe. Porque o governo do governo tem que ser presidencial. Mas não se preocupe a fazer isso. A propósito que eles têm um trabalho, não se preocupe, mas não se preocupe. Mas não tem um trabalho, não se preocupe. Então, isso foi claro que não foi o melhor. O que foi o melhor que você que fez? Ele vai fazer o projeto de comandante. Mas não, você não vai fazer o que ele está dizendo. Ele vai fazer o que ele está dizendo. Então ele diz que ele estava fazendo o que ele está dizendo. Então, não faz isso. E ele vai fazer o que ele está dizendo. Ele vai fazer a questão de comandante. Não se torne proteção o povo daquele governo. Mas o político reagiramse na mão. Porque ele pode não ser usado. Você acha que é o povo? É que você acha que é isso? Você nunca tinha feito isso. Esse era o homem para a presidência. Você acha que é o povo? Ele nunca pode ser feito. Outro E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, não, não. Viu para mim? Para mim, você tinha um banter de rúlula, Barcadão, ele pensava que era um príncipe. Loura que ele ficou bem com o príncipe. Nós precisamos de cada ano, Rwanda, investors, as we call it local investors and foreign investors are the same level we should be. as torrentsos ou levantações idag, elasramam, elasancrem enquanto é assim, elasham elas chamam elasham de novo, elasham ser poorly elasham elasham e elasham 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 porque meus para também fazer uma mação. Eles não ficaram com muito dinheiro. Eles não ficaram com muito dinheiro. Eles foram comorbidados. Mas eles não ficaram com o presidente. Eles duas pessoas 격ando. Eles estão assim. Eles ficaram com o mesmo bicholo. Eles ficaram com o Senhor presidente. Eles ficaram com o outro autor, eles ficam muito preocupados. Eles ficaram com que ele fique a carido. Então eu pedi eles sobrevivem o imposto sempre. E eles falaram, então eu falaram, o ímpê vai poder. Os ideais falaram. Eles falaram que ele estava dizendo, que ele estava falando do presidente. Mas o presidente estava falando assim, Eu acho que é o meu presidente, o meu presidente não vai dar uma coisa. O que é isso? É isso aí. Eu não sei. 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 Eu digo que é livro. Não vou deixar o presidente do seu governo. Não se quiser fazer. Eu ia ser o presidente do programa. O presidente, se não for, se você for, se for, se você for, no ministério, o ministério, o ministério... O presidente constantly dizem isso. Não é o presidente, não é o presidente do caso. Eu não tenho que fazer o presidente. O que é o presidente? Ele ainda fica com a pessoa com um vice-presidente, ele fica com a presidente Deus Não, 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 não. Então, o senhor vai ter que dizer com a gente que está na sua vida. O senhor disse que ele viu a gente que está aqui no Brasil. Ele falou que ele não era muito feliz. Ele viu a gente que estava no Brasil. Ele viu o cara dele, o cara dele, o cara dele. E ele viu o cara dele. Vou pegar o seu nome e eles vão ver as pessoas que podem ser perguntados. Se querem fazer isso, significa que os seusiros são próximos. Eles vão lá. Isso serve as pessoas que podem estar gravando o pessoal. E a gente vai ver como seывает essas notificações. E o povo é legal. Os pais deixam. O mundo tem que ver. Quando elas estão em casa é nata. Depois do povo, eu não devo fazer isso. Quando ela se torna o presidente. Quando eles estão lá, quando eu tenho sa messyia de mim, Não, 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 não. Mas o Melhoro tem aqui, ele não vai ter que ser feito Não sei o que você quer ter? Eu sei com você, mas é o que você quer ter. Não sei se você quer ter? Eu quero ver com o meu presidente Ele falou com o seu tweetiro Ele falou que ele entrou em um grupo Ele disse que ele entrou em Twitter Ele falou que ele entrou em uma empresa Está sendo o presidente Ele falou que ele entrou no exato Você não viu o presidente? como é o presidente? Dracula sabe que ele 일이 com 14 minutos, sim. E ele fez esse meu exame. O que é o seguinte? O diretor do cabinet da presidente é o seguinte? O pessoal estava dizendo um diretor e ele estava com o presidente. Ele estava com o presidente e ele estava com o presidente. Deseando que ele estava com ele. O pessoal estava com o presidente, ele estava com o presidente. Ele estava com o diretor. O que é o presidente? O que é o presidente? Eu quero dizer, você quer dizer, que o presidente... Porque, quando os homens estão com a história de uma sociedade, Não é que isso. Mas como você faz a história de uma pessoa que você quer dizer, Você quer dizer que você está aqui junto com a presidência, Você quer dizer que já está aqui com o presidente, Você sabe? O presidente tem que ser tornada. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que é?